A CIDADE NO BRASIL Uma besteira, coisa pouca, o seguro cobre É bom, quer dizer, o seguro cobriria se eu não tivesse esquecido de pagar o seguro Mas também é muita coisa pra me preocupar, é muito problema na minha cabeça Tudo nas minhas costas Minha mãe só quer saber de pagar conta basiquinha, sabe? Telefone, água, luz, condomínio, celular, compra do mês Essas besteirinhas Agora, o seguro do carro, que é uma parada séria, só nas minhas costas É, não adianta, ela não vai com a minha cara Você acredita também que ela veio reclamar das multas do carro dela? O que eu tenho a ver com isso? Disse que tinha tanta foto do carro dela no Detran que dava pra fazer um book Agora você vê Eu lá tenho culpa se todos os partais da cidade resolveram fotografar o diabo do carro? O que eu tenho a ver com isso? Corre fotogênico, meu Deus, é fotogênico Não tenho nada a ver com isso É impressionante, minha mãe não se preocupa comigo Obrigado! Obrigado! Obrigado.